E aí galera, essa música vai estar no próximo disco aí, a gente tá ensaiando ela, nós vamos tocar pra vocês aqui, que tão aqui até agora, essa porra, aí, acontece quando aqui, tão aí, não, é isso aí, aqui é Brasil, é Rio Grande do Sul, é São Paulo, é Nordeste, é com essa porra, meu, é uma luta sempre, morre! Save me on! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.